Oh, eu perdi todas as minhas lanternas Ué, porque você morreu, quando você morre, você perde os seus itens Ah, quando morre, perde, então... É... Ah, mas tem seguro Caramba, né, velho? Caramba, não, que isso, garoto Que é o pai, destrói não, destrói não, peraí Vou derrubar, vou derrubar Não, não, tem mais, tem mais, peraí Caralho Caralho, moleia, que é o pai Caralho, caiu Tem mais dois Não, derrubou Caiu, porra Caiu, caralho, sozinho, porra Mentiroso, vagabundo Caiu sozinho Tão falando que caiu, porra Como é que vocês conseguem fazer isso, velho? Você não, porra não, meu, caralho 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 Caralho, eu tenho a bigada Aí, cara, não Ai, ai Ô, caralho Pegaram-o Trolaro, velho Porra, voaram tudo Tá, eu acho que estou encontrando aí, caralho Ah, mano, eu vou pegar um aleatório aqui, que se foda. Uma casa e dois andares 6x4 com um porão. Vambora? Já carregou o jogo. Eu não sei porque o meu jogo carrega tão rápido, velho. Ah, por que será? Não, mas eu acho que é porque eu sou host, velho, sei lá. Não, não tem nada a ver. Tem um imóvel que tá achando que é host, tá? É brincadeira, porra. Eu tô ajudando tudo. Aí o cara entrou, me respeita, porra. Pô, louco! Ah, que isso? Entrei, entrei. Ah, o Djalma, como sempre. Oi, Djalma. Oi. Carregando. Tá, gente, o nome da bicha é Dorothy Clark. É só descobrir o tipo de fantasma, o membro tem que testemunhar, tirar uma foto, capturar uma foto de água suja. Fota eu tiro, foto eu sou bom, foto eu sou bom. Fota do fantasma, capturar uma foto de água suja. Vou pegar uma antena. Tocou, vê a câmera. Ó, vou pegar o termômetro. E vou pegar o bagulho e te falar de novo com ele? Caralho, moleque, por que que o Thiago começou com a sanidade? Ué, por que que a sanidade tá diminuindo aqui? Eu sou maluco, ó. Por que será? Por que você é doido? O que é isso? O jogo já fala, já chega doido, já. Caralho. Ó, tem um termômetro aqui ainda, hein, gente. Peguei dois. Bora. Vai a casa, essa aqui? Essa aqui eu nunca joguei, não. Quer dizer, já joguei sem alguém pegou a casa? Se quiser, Mara. O que nunca joguei? Ó, se tiver abaixo de zero, já vou avisar, hein. Eu não vou falar com o fantasma ainda, não. Nesse quarto, tem nada. Não jogou tanta porra, né? Abaixar a porra do jogador. Como é que é o nome dela mesmo? Dorit, né? É, Dorit. Dorit Clark. Dorit Clark. Me dê um sinal. Dorit Clark. Você está aqui? Dorit Clark. Nada. Bom, gerador de energia aqui embaixo no porão. Show. Eu vou deixar uma câmera no porão. É. É, tem que deixar uma câmera aí, hein, gente. E com a luz apagada, por favor. Aqui não tem nada aqui nessa porra. Mano, o que deixou uma porra de um lençol jogado numa pia? Opa, tá aqui, aqui. Tem 3MF nível 3 aqui no quarto de cima. Quarto de cima, vamos lá, vamos lá pra ver se tem temperatura baixa. Quer dizer, quer dizer, ela saiu daqui. Tava nível 3 e não tá mais agora. Parou. Então ela se movimentou. É, cadê alguém com a lanterna UV aí? Tô subindo. Quem tá com a lanterna UV? Esse quarto aqui, ó. Esse quarto aqui. Alguém mira com a lanterna UV na porta aí. Deixa eu ver se vai dar uma alteração. Alguém tem linha? Aqui, aqui no outro quarto. Quarto do lado, aqui. Vem pro quarto do lado. Nível 3. Qual parte? Parou. Nível 3 aqui no berço. No berço. Você tá onde? Nível 3 no berço. Ó, a temperatura abaixou, mas não muito. Será que ela escreve? Deixa eu tentar falar com ela. Fica quieto. Fica quieto. 4, 4. Nível 5. Nível 5 aqui. Ai meu Deus. Nível 5. Caramba, eu acho que eu vi ela, porra. Ah, não, não, não. Não sei se eu vi não. Não vi porra nenhuma. Não vi nada. Dorit, acho que a gente tá aqui. Nível 5 aqui na porta. Tá aqui no berço. Bota o livro, gente. Bota o livro. Bota o livro aqui. Livro, livro. Só jogar aqui. Só jogar, joga, joga. Parou, parou. Ela foi embora, ela foi embora. Não, não. Tá aqui, tá aqui no corredor. Aqui no corredor. Tá aqui, tá aqui, cara. Tá aqui. Pega o livro, pega o livro. Pega o livro. Pega o livro que tá aqui. Ela tá exatamente aqui. O que é ela? Alguém pegou a porra do livro? Dorit, você tá aqui. O meu livro tá voando sozinho. O meu livro tá voando sozinho. Pô, jogou no chão. Dorit, você está aqui? Ela foi embora. Foi embora. Apaga a luz. Apaga a luz, Fabinha. Ela foi embora. Apaga a luz, Marão. Gente, apaga a luz e liga a câmera. Vou lá no bagulho. Apaga a luz, vou apagar, vou apagar. Ela escreveu um livro? Escreveu, escreveu. Escreveu, escreveu. Escreveu, die, 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 die. Morro. Ela escreveu, die? Oh my god. Tá, gente, eu vou ver se você tem orbe. Ah, já tem gente vendo que você tem orbe. Tá, preciso bater foto numa pia suja. Tá, então é Spirit Box. Não, Spirit Box não. É escrita fantástica. Escrita fantástica. E MF nível 5. E MF nível 5. Então, ela não falou comigo, cara. Eu acho que não vai ter voz. Vou lá subir de novo. Ô Patrick, você cai no que tá aí dentro do caminhão? Eu subi aqui. Onde tá minha sanidade aí? Vê aí. Achei a pia. Vou tirar foto. Sobe aqui, Thiago. Me dá cover. Me dá cover aqui. A primeira evidência foi o quê, gente? Tá no banheiro, ela? Bati a foto da pia. Não, aqui tá nível 2. Tava nível 2 aqui, né? Dorothy, me dê um sinal. Dorothy, me dê um sinal. Dorothy, me dê um sinal. Dorothy, fale comigo. Me dê um sinal. Não, gente. Ela não quer falar comigo. Tá, impressão digital a gente ainda não achou, né? Deixa eu ver se ela correu pra cá. Acho algum orbe, Patrick. Não, tô na mão. Ô, Djalma, o livro tá em branco. Ah, não. É outro livro isso aqui. É. Dorothy, me dá um sinal. Só pode ser impressão digital, gente. Quem tá com aparelho de impressão digital? Então, não sei. Não é ouvindo a porta, não tem nada. Falou, falou. Falou o quê? Dorothy, fale comigo. Ela falou. Calma, quietinho, gente. Dorothy, me dê um sinal. Agora não falou, mas acho que ela falou. Dorothy, fala comigo. Dorothy, me dê um sinal. Dorothy, o que você quer? Agora não falou, velho. Dorothy, você está aqui? Dorothy, fale comigo. Falou, falou. É isso mesmo. Ai, meu Deus. Bora, bora, bora. Seu, seu, seu. Despeço. Rala peito. Rala peito. Tirou a foto da pia suja, né? Tirei da pia suja. Mas eu preciso tirar a foto dela. Mas eu preciso tirar a foto dela. Primeira evidência. EMF nível 5. Depois escrita fantasma. E depois Spirit Box. É um ONI. Isso. É um ONI. Ah, gente. Não tem como errar esse, né? Porque tu viu que eu falei com ela duas vezes pra ter certeza, mano. Isso. E aí, fecha então? Não, eu tenho que bater uma foto dela. Vocês não querem tentar? Quer tentar, mano? Vamos ver quem está com sanidade pra isso. Olha, eu estou com 83%. Patrick está com 92%. Patrick é o melhor pra fazer isso. Acho que eu vou tocar. Patrick e Djalma. Porque Djalma está com 90%. Eu vou passar por aqui. Entendeu? Não quer que eu tire a foto, não? Eu estou com 81%. Ah, se você quiser tentar, velho. Se você quiser, eu tenho esse cara. Então tá. Deixa o Morel tentar, velho. Então vamos embora. Bora. Eu vou tirar o teu voo. Bora, Patrick. Vem, vem. Se vocês tirarem foto, eu já olho pro objetivo aqui pra ver se completou, tá? Tá, beleza. Só falta isso pra gente completar 100%. Só. Só. O que é esse cara? É uma sombra, caralho. Opa, onde, onde, Patrick? Opa, ô. O nível 5, nível 5. O nível 5. Aqui. No quarto, no quarto, no quarto, Marão. No quarto. Gente, passou o Vulto pro quarto. Passou pro quarto Tá no quarto Mira pra algum lugar Pra onde que tá, fala a direção Isso aí mesmo, isso é o quarto Tenta tirar foto Eu sei, mas não tem nada, na foto não tá saindo Ela tem que aparecer Não gasta foto não Só tem cinco fotos Só tem duas agora Mas acho que ela não vai aparecer não Atrás de vocês, vê se tem alguma coisa Não No outro quarto É nesse quarto Tá maluco Será que ela tá no armário Ah, vocês sumiram, caras Tá bom Ela tá indo embora Eu tô olhando pela câmera Ela pagou Aquele quarto que alguém tá indo aí, ó, entrando A porta abriu Ela tava um pouco mais fechada Ela abriu Agora tá pagando Tá mais aqui não Ah, filha da puta, mano Saiu daí já Eu não tenho a sanidade de vocês, gente Ó, a sanidade do Gato Louco Tá 68% Mas eu acho que a sanidade tem que abaixar pra ela vir pra cima pra eu tirar foto Ela deixou um osso aqui no banheiro Aham, exatamente A sanidade tem que abaixar, senão ela não vai aparecer Não, 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 é a atividade que sobe, né? A sanidade não A sanidade tá alta Então, mas a sanidade é pra ela matar, né? Pra ela vir atrás Não, a sanidade é ela já te machucando, entendeu? A tua mente Eu achei uma chave, galera Achei uma chave Essa chave é da onde, será? Gente, deu um pico de atividade Então, eu peguei uma chave aqui onde tá a câmera aqui em cima Eu tô sozinho aqui em cima, é? Cara, a gente tem duas câmeras Cadê a segunda câmera, cara? Eu quero saber da onde é essa chave que eu achei, pô Eu achei uma chave Cadê a segunda câmera? Não, isso aí é evidência Não, a chave não é evidência não A chave não é evidência não Deve ter alguma porta trancada aqui Pico, pico, pico Alguém viu alguma coisa Quem? Eu não vi nada, não Força 10 Força 10 Meu Deus, será que é comigo? Tá subindo Caiu, subiu de novo Tá 6 8 4 Tá 4 Tá descendo 2 Tá caindo a atividade Mas tava alto Tava quase 10, cara Subindo, subindo 3 Desceu de novo 1 Desceu Tá no banheiro Não, tá não 2 2 no quarto Mas é embaixo, eu acho Não é possível Porque tá bem aqui, ó Tá aqui no meio Tá vendo? Só pega 2 Aqui no meio Deve ser embaixo Não é possível Embaixo não é Vamos dar certo Vamos dar certo Então Atrás dessa escada Tem o que? Tem um porão Não tá no porão Embaixo da gente Ela pode ter descido Porque tava em cima Ela Acho que teve alguma coisa Aqui Acho que tem um estralo Também Cara, eu tô olhando A força de atividade Tá subindo 4 Tava 1, velho Tá 4 já Tá 4 ainda Tá sempre 4 Subiu pra 6 A força tá 6 Da atividade Desceu pra 3 Desceu pra 3 E agora? Subiu de novo? Não Desceu pra 2 Ela não tá aqui não Ela não tá aqui não Ela é em cima Subiu, subiu 6, 6, 6 Cláudio Escuta aí Passa 4 Desceu pra 4 Subiu pra 6 De novo É em cima, gente Nem Tá 6, gente Nível 5 Nível 5 aqui Opa Vou correr pra nível 1 Tava nível 5 Dentro desse quarto Aqui Aqui, ó Tô vendo aqui Tô vendo Será que é o Fantasma tímido Que não ataca Quando todo mundo Tá junto Quer ficar aqui Olha a manifestação Que eu vou olhar Você tá com a câmera Não, né? A gente vai ter que ficar Sozinho, velho Alguém vai ter que ficar Sozinho Esse aqui é o tipo Que não ataca Quando tem gente junto Ah Cadê o Oni? Ah é Deixa eu olhar Sobre ele Verdade Eu não leio Sobre ele Esse aqui É o que Quando tem gente junto Ele vai embora Ele não ataca Certeza Calma Eu vou ler Sobre ele Oni São primos do demônio Tá? Ele se torna ativos Em torno de suas presas O ponto forte dele Os Oni são mais ativos Quando as pessoas Estão por perto Que 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 é em cima Em cima Nível 2 Nível 3 No quarto azul A fraqueza dele A fraqueza dele Morel É vocês ficarem Em movimento Disse que Torna fácil De encontrar ele Ó Nível 4 Fica parado Ele ativa Conforme o movimento De vocês Nível 4 No outro quarto No outro quarto No outro quarto Meu Deus Morel Morel Nossa unidade Tá 30% Cara 30% É mano Acho que tá perigoso Já pra ficar aí O do Patrick Ainda tá 50% Se vocês querem ir embora Eu acho que ele não vai Atacar todo mundo junto Nível 5 Nível 5 Nível 5 Onde onde Mas não aparece ninguém Tira foto gente Tira foto Eu vou gastar foto a toa Na parede aqui Nível 5 Eu vou gastar foto a toa Continua se movimentando Eu já tirei 3 fotos Se movimentem Aqui morreu Na parede Aí mesmo Eu não posso bater foto Daí Vou gastar foto a toa Não Pode Meu coração Deu uma leve batida E parou Nível 4 Minha sanidade Tá porra Vambora Cadê esse puto Que não aparece Ele não aparece Fica parado Eu acho que ele não vai aparecer Paradinho Paradinho Caralho O bugou Que susto Paradinho Vocês que estão fechando a porta Não Sou eu Sou eu Eu que fechei Parou É porque de acordo com o negócio aqui Eles são mais ativos Quando as pessoas estão por perto Mas então Será que é esse mesmo? Ah gente É muito difícil tirar foto dele Eles são vistos movendo objetos Em grande velocidade Ah então não vai dar uma foto não Vamos abandonar Se a gente morre E perde Eles são rápido Então vamos quitar Se a gente morre aqui E perde o Vamos embora É amarelo Mede fé Porque tua sanidade já está 20% Vamos embora Vem pro caminhão Embaixo Embaixo Vem 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 Aqui ele escreveu Ele escreveu Die 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 Ah mano Quase que a gente tira a foto dele Olha aqui Só faltou tirar a foto dele Cadê o caderno? Mas ele Todo mundo Botou Todo mundo botou aí Gente O Fantasma Oni Botaram o Oni aí? Ah sim Não Pera aí Pronto Beleza Então vou dar a partida Ah você que é o motorista Caralho Morel Só faltou tirar foto Tu achou a pia Eu achei a pia Pia eu consegui Só faltou Por isso eu queria tirar foto Só faltou isso Ah mano Caraca Mano Esse fantasma Não dá Ele é primo do demônio Olha lá Era o Oni Ah galera Cinquentão Cinquentão Faltou só o objetivo 3 Nível 4 Nível 4 Quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntos somos invencíveis E aí